um abate para a gente fechar o arco recurso, o arco se conectou primeiro que eu, mas basicamente eu estou caçando aqui de dois, dois, três aqui né, para o gato e para o coiote aí, e o recurvo é o recurvo preto, e isso 308 aqui para oportunidade, tá bom, estou levando o programa, o arco está onde, está na barraca ou está na casa onde tu saiu ou na casa de cima, acaba aqui do meu lado, calma aí, só olhar as munições, tem 50 flechas aqui, tem munições aqui da 2, 2, 3 até umas horas e 308, tem 3 munições, vou levar mais uma caixa de bala dessa 300, pode ser que a gente não precise, mas vai que a gente precise, os chamarizes, são os chamarizes da reserva né, do porco, do gado, da raposa e do gato, kit de vida, trazer kits de viagem não, mas faço aqui, o vestuário né, o vestuário né, snake 3D com a camuflagem militar e as bota do, e as bota lá do, o cordilo da, e o purguento aqui, companheiro galo índio, é, comecei a jogar agora The Hunter, estou vendo seu tutorial de missões de calda branca, muito útil, parabéns, ô companheiro Márcio Camargo, é, você que comentou aí sobre as missões, bem vindo companheiro, é, The Hunter com os amigos é muito melhor, tá, então se junta na comunidade aqui no Discord, cara, a gente está sempre caçando missões, mas não só missões, tá, caçamos aí eventos, né, de vez em quando, e vamos progredindo nas conquistas do The Hunter, fala aí Aniquilador, o que tem a dizer para o companheiro sobre a comunidade, já apresenta a comunidade para o companheiro Márcio Camargo ali, que está começando o The Hunter agora. Ah, rapaz, é, só falar na comunidade aí, se tiver alguma dúvida, a gente tira, a gente sempre caça aí em conjunto aí no mapa, né, alguém precisar de ajuda aí, se atender, se o cabo estiver disponível, a gente ajuda, e é isso aí, acho que está mais ou menos assim, e eu estou resolvendo um erro aqui que deu na minha faca de vídeo. Do desconector. Arcanjo, estás conosco ou não estás, companheiro Arcanjo? Parece que até o jogo fica mais emocionante de ser jogado, é muito engraçado. Ah, você está falando sobre a questão da caça esportiva em si, né, porque geralmente o, a caça, principalmente no Brasil, ela é mal interpretada, né, então quando você fala de caça esportiva, existe aí um preconceito em torno disso, de modo geral, né, e por quê, né, automaticamente a questão de ignorância, ignorância no seu sentido, né, mais, mais, mais claro. A caça esportiva, ela tem duas conotações, né, primeiro, ela tem a manutenção das espécies, por que que existe a caça esportiva? Ela existe para que você torne uma atividade que foi o que permitiu que o ser humano prosperasse aí como indivíduo, né, a gente cresceu, porque desenvolveu a capacidade de superfujar os outros animais, e ela tem um outro papel que é manter a saúde da população. Mas como se for rematar o bicho e manter a saúde? Manter a saúde por quê? Quando você tem um descontrole, né, na reprodução dos animais, um descontrole aí na quantidade, né, por exemplo, de mais macho que fêmea, mais fêmea que macho, coisa e tal, é preciso ter um controle nos dias de hoje, já que os animais não vivem propriamente na natureza, os animais têm uma área mais limitada, né, devido à pressão do desenvolvimento, coisa e tal. E a caça esportiva presta esse papel, né, ela ajuda a controlar essas espécies. Por isso que a gente tem aí a questão das licenças, né. Outra coisa, The Hunter é um simulador, e ele leva em consideração aí o Código de Caça Internacional, né, o Bonicrox, e aí ele tem, por exemplo, a questão ali dos calibres, né, pô, você vai matar o animal, mas você tem que derrubar o animal com uma arma que tem a condição de fazer um abate limpo, né, onde o animal tem o mínimo de sofrimento. Então, a caça esportiva presta esse trabalho aí. O outro trabalho que a caça esportiva, uma das contribuições diretas que a gente pode citar também, da caça esportiva, né, é a questão do controle de pragas, né. A gente tem aí espécies invasoras, tem espécies aí que foram implantadas e hoje são um problema. A Austrália, né, sofre com isso. Um exemplo mais nítido, não só a Austrália, tá, mas a Austrália é um exemplo claro. E aí a gente tem a comunidade de caçadores que entram aí e ajudam nesse controle aí das espécies. Vários outros aspectos também positivos na caça, tá bom? Deixa eu só fazer um parênteses aqui do comentário da caça esportiva, que eu acabei de rastrear aquele coelho ali, marca de 1.7 a 2 kg. Vamos ver se vem aí um coelhinho ali de 2 kg, né, de 1.900. Cadê o bicho? Olha, tá, que eu já focalizei e abati. Marcou 1.9, tá? Olha aí, aniquilador, ele apareceu, aniquilador. Um coelhinho para a série High Score, rapaz, olha aí. Vai um coelhinho de 1936 aí, companheiro aniquilador. Olha, ele, esse negócio tá bom, hein, começou bem aqui, tá caçado aí. Você viu, Ralf? Agora vai, gente. Olha, obrigado. Mais um coelhinho de 1.7 a 2 kg aqui. Mas o detalhe nesse coelho aqui fica por conta de que a gente caçou ali vários coelhos de 1.7 a 2 kg no último período. E mesmo assim o Doc nos sacaneou que o bicho não dava os 2 kg, 1.9 nem a pau, né? Geralmente tava dando 1.7, 1.8, os que foram maiores. Mas tá aí pra vocês aí, ó, que gostam da série High Score, os maiores aí, os maiores da caçada. Tome um coelhinho 0 km aí, né? Logo no início da caçada. Nada mal, né, aniquilador? Ó, rapaz, como é isso? Ó, clica em cima da loja, vai na opção espingarda, clica em cima da espingarda. Aí é a munição preta da doida. O coelho? Não. Ah, tá. É porque ele leva a outra pra... Só pra gente deixar claro, né? Aí a questão da espingarda tem 3 munição, mas a do coelho é a que é chumbo fino. É a verdinha. Tá caçando de arco pra subir ali. Mas diz aí, Arcangel, não é bom derrubar um coelhinho de 1.900, cara? É, sempre muito bom até. Se fosse todos os dias assim. Há dias que a gente não encontra nem um rastro num bicho, não é não? É. E o companheiro Fox, o que você diz aí, Fox? Pegar um dos maiores coelhinhos aí do mapa aí logo de começo. Nossa, top demais, top mesmo. Fica aqui só caladinho, só aprendendo. Mas é show de bola, tem que estar preparado pras oportunidades, tá, cara? Porque elas surgem, elas surgirão, tá bom? É, o companheiro Bessa129, tá dando boa tarde, direto da Tuita. Salve, companheiro Bessa! Salve! Vamos lá, vamos lá. O companheiro Douglas, você acha que ajuda a aumentar o espaço quando se coloca a mochila no cão? Aumenta alguma coisa a mais pra ajudar? Douglas, ele aumenta, cara. Você comprando os alfoge, como se fala lá no Maranhão, né, comprando ali as mochilas pro cão, vai te ajudar a levar mais equipamento. Agora, se isso ajuda na caçada, eu tenho que fazer duas considerações, tá? O fato de você ter mais espaço não significa que você vai fazer uma caçada melhor. Terranter pede você escolher melhor seus equipamentos, tá bom? Então, escolha equipamentos, os melhores equipamentos que vão te ajudar na caçada e procure fazer tiros certeiros, tá? Veja aqui, por exemplo, eu trouxe 50 flechas de arco recurvo. Mas vamos dizer honestamente, numa caçada, como eu tô prevendo aí, aqui pra uma hora e meia, duas horas, eu preciso necessariamente de 50 flechas? Deu pra te entender? Eu tô trazendo aqui 2, 2, 3 de ferrolho pra bater principalmente o gato, mas posso abater o coioche também. Me diz se eu não poderia, por exemplo, trazer uma 2, 4, 3, entendeu? Então, o que eu quero ressaltar aqui é, antes de você criar mais espaço, você carregar mais coisa, procure carregar coisas que te ajudam, né? E você comprando a expansão da mochila, isso está de bom tamanho, na minha opinião, tá bom? Eu acho que não há necessidade de comprar as mochilas por cães, por isso eu não recomendo. Fica a teu critério, se tu achas que isso realmente é interessante, beleza? Beleza? O... O...